Isso é uma dúvida comum, é um erro comum e é um erro, é uma armadilha que o cérebro depressivo causa. Ele faz com que a gente fique muito preso no porquê, com a ideia errada que eu vou achar a causa da minha depressão lá no passado e quando eu achar essa causa, tudo vai se resolver. Essa ideia, ela simplesmente é falsa, só que esta ideia, ela é sedutora. Ou seja, uma das mentiras que o cérebro com depressão conta pra você, e é uma das mentiras que nós vamos ter que desafiar, que vamos ter que desobedecer, é que você tem que ficar procurando o seu porquê. E que você precisa primeiro achar o porquê e primeiro melhorar todos os seus sentimentos pra aí sim começar a fazer coisas diferentes, aí sim começar a mudar outras coisas ao seu redor. Então, ficar buscando o porquê e ficar buscando achar a causa para não se sentir, pra aliviar a angústia, que aí sim eu vou mudar a minha vida, aí sim eu vou fazer coisas diferentes. Isso é uma armadilha que o cérebro depressivo produz, tem várias causas pra isso, e isso faz com que a depressão permaneça. A depressão a gente não supera, assim como a ansiedade ou qualquer outro quadro, pensando, a gente supera fazendo, a gente supera começando, a gente supera praticando. E aí E aí